Minha irmãs, você tem a mantenha dignidade e com a hermandade. Hoje, em nome de todos os filhos, amigos e simpatizantes do setor de São Domingo, me lembre-se para vocês de como nós irmãs de Tabanca de Nhambalã sofreram queimando-se grande, que não só queimam a caça, só queimam a hortas e queimam a lala de palhas de cobre-caça. Para que lá, nós irmãs de Tabanca de Nhambalã não precisamos de apoio de tudo, filhos de Guiné-Bissau, principalmente a nós, filhos, amigos, que o simpatizante do setor de São Domingo, que está espalhado na todo canto do mundo. Tudo e qualquer um apoio nascer do bem-vindo na medida de uma possibilidade. A boca está disponível a apoio a sofrimento de nossos irmãos, que tem a possibilidade de fazê-la através do número de conta bancária que está baseado em vídeo. Compartilha esses vídeos para ver a manga de nossos irmãos que podem ajudar a apatir o sofrimento de nossos irmãos na Tabanca de Nhambalã.